Daí o que você queria, e do jeito que você gosta Tá de lança maconha segurando, vai na via safada relaxando Vai na pica safalha sem vergonha, vai sentando na pica doida de maconha Pedra do seu barulho é doidão, trava essa puta rica nessa fada Senta malvada, quica malvada, trava na ponta da pica e não para Senta malvada, quica malvada, trava na ponta da pica e não para Senta não vê o palhaço, não vê o palhaço, não vê o palhaço Vem sentando palhação Eu vou sentar só pra você, vou sentar só pra você Mete, mete no escuro então vem, vem, vem me fuder Eu vou sentar só pra você, vou quicar só pra você Então me mete com o carinho que hoje que não vai fuder Eu vou sentar só pra você, vou sentar só pra você Mete, mete no escuro então vem, vem, vem me fuder Eu vou sentar só pra você, vou quicar só pra você Então me mete com o carinho que hoje que não vai fuder Daí o que você queria e do jeito que você gosta Tu é bica porra Tá de lança maconha segurando Olha a viesa foda relaxando Vai na pica safalha sem vergonha Vai sentando na pica doida de maconha Pedra do sul com o barulho é doidão Trava essa puta que gana safada Senta malvada, quica malvada Trava na ponta da pica e não para Senta malvada, quica malvada Trava na ponta da pica e não para Vai! Eu vou sentar só pra você, vou sentar só pra você Mete, mete no escuro então vem, vem, vem me fuder Eu vou sentar só pra você, vou quicar só pra você Então me mete com o carinho que hoje que não vai fuder Eu vou sentar só pra você, vou sentar só pra você Mete, mete no escuro então vem, vem, vem me fuder Eu vou sentar só pra você, vou quicar só pra você Então me mete com o carinho que hoje que não vai fuder